E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa série de Total War, Warhammer 2 E bem galera, é o seguinte, vocês me deram algumas dicas aí né, em relação a formação do exército, em relação a habilidades para pegar Vocês falaram para pegar a habilidade relâmpago que meio que evita o inimigo de pegar reforço E além disso também mano, eu tentei gravar esse vídeo antes, mais ou menos umas duas horas atrás E na hora que eu abri o jogo, cara, eu juro para vocês, meu computador, ele ficou louco, de tão quente que ele estava Era impossível eu gravar, aí eu desmontei, porque está muito quente aqui, não sei se é só aqui mano, está um inferno, está tipo uns 33 graus E olha que tem muito tempo que você não faz esse calor aqui, geralmente aqui não passa dos 30 nunca Mas enfim, acabou que eu desmontei o meu computador e limpei ele todo, agora ele está um pouquinho melhor Talvez ele dispare, porque mano, esse jogo aqui está quente E olha que eu estou deixando ele tombado, justamente para o calor subir, tá ligado E mesmo assim mano, o computador está bizarramente quente, esse jogo é do inferno Realmente, mesmo limpinho, tudo de boa ali, sem nenhuma poeira e nada, o bicho está esquentando Enfim, a gente vai provavelmente entrar em guerra, vocês falaram também para eu colocar esse cara aqui, o assassino dentro desse carinha aqui Do regimento do meu cara, que tem como fazer Só que eu vou mandar ele explorar, tá, por enquanto tem como eu vou mandar ele explorar Eu sei que tem unidades específicas para isso, mas por enquanto eu vou usar ele mais para exploração Eu estou dando uma olhada aqui no mapa, eu acho que tem uma facção aqui, dá para ver aqui que está meio laranjinha Está vendo? Província, região proprietária, desconhecida, a gente não sabe quem é, mas tem alguém ali Então aqui já não tem muito mais o que fazer, né Outra coisa também é, você estava falando que tinha construção repetida nas minhas cidades, né Eu sei que tem que ter região repetida na minha província, isso eu sei Existe sim região repetida na minha província, mas nas cidades eu não vi Eu acho que na cidade não tem não, ó Não tem, tá, não tem construção repetida na cidade Mas tem construção repetida na província Que no caso é aqui, né É, no, nesse cidadão aqui, ó É, eu acho que eu posso cancelar ela Eu vou cancelar essa construção, tá Não só cancelar, mas eu vou tirar ela, vou desconstruir essa porra Vou demolir ela Demolir nela vai me levar espaço para construir outra coisa que talvez seja um pouco melhor Inclusive o próprio jogo está falando que, ó Há muitas construções desse tipo nessa província, elas não geram benefícios adicionais Então eu estava melhorando à toa, basicamente Bom que retorna aqui o dinheiro, né, para o meu bolso Então vamos considerar outra coisa que seja mais necessário Então eu acho que é isso, não tem muito mais o que fazer A questão dos skills, inclusive eu vou dar uma olhada agora Para ver como é que faz para pegar aquele skill de relâmpago que vocês falaram Vocês falaram também para eu não me preocupar tanto Ah, inclusive o nível de lealdade dela subiu, né, deu uma melhor ajustada Mas vocês falaram para eu não me preocupar tanto assim com a ordem pública Que dá para melhorar ela de várias formas possíveis aqui, imagináveis, né É, deixa eu dar uma olhada nas habilidades É no bagulho azul, é aqui, né Então, deixa eu ver Relâmpago, exatamente, ó Possibilita batalhas relâmpagas quando houver presença de reforços Então isso meio que impede, né, o inimigo de fazer reforços Porque quando o exército... Porque existe um limite de quantidade que você pode ter de soldados em um regimento só Então, tipo assim, o que acontece? Quando um império é muito forte, ele manda um 5 da vez por cima do C, entendeu? Aí quando você vai batalhar com o cara Todos os regimentos próximos entram na batalha como reforço, entende? Então quando você tem esse esquema de batalha relâmpago Isso é um esquema que tem todo total ar Mas não tem esse esquema de batalha relâmpago, não Só nesse aqui que eu já vi Isso é muito apelão Porque mesmo que você tenha um regimento muito fraco Não, aliás Mesmo que você tenha só um regimento Se ele for muito forte, você consegue destruir um batalhão, um exército inteiro Entendeu? Então, acaba que vence a qualidade, não a quantidade Você consegue prevalecer isso E a gente que é uma facção pequena, isso talvez seja uma boa opção Então, enfim, acho que acabou Solicionei essa notificação Tá, é uma habilidade, inclusive Tá, então eu vou tentar fazer o máximo possível Pegar esse bagulho de relâmpago, certo? Sendo assim Eu vou fazer aqui tudo pra pegar ele mais rápido, certo? Eu preciso pegar agora esse saqueador infame Pra depois liberar isso aqui, né? Disponível após usar 4 pontos de habilidade, ok Então, não necessariamente eu preciso pegar todos Mas usar 4 pontos, né? Mas eu não tenho muita opção Não tenho como melhorar esses daqui, eu acho Então, enfim A próxima é pegar o mestre de alistamento Mas é muito bom Todas essas skills aqui são muito interessantes Eu tô curtindo muito a ideia delas Elas são muito... Elas influenciam mais do que apenas na batalha Elas influenciam no geral, né? Isso é muito bom Tá, o meu carinha já tá começando a entrar aqui no território desconhecido Aqui tem... Aqui, ó Tá aqui já Eu não sei de quem que é Eles não têm guerra comigo, pelo menos Eles estão muito ruins também na perna Aí, ó Ó Essa porra tá estourando, velho Tá, ok A gente tá com vantagem, tá? A gente tá com vantagem E olha que eu tô com um ventilador É, tem isso também O ventilador de teto tá ligado, velho Já tô de teto ligado A janela tá aberta O computador tá aberto O gabinete tá aberto Ele virado deitado Pro ar quente subir Eu acabei de limpar ele todo E mesmo assim A porra do bicho esquenta pra cá Mano, esse jogo é do capirota Tá, desculpa Pelo menos não tá lagando, né? O jogo ficou até mais leve O computador ficou até melhor aqui Depois que eu dei uma limpada nele Mas puta que pariu, velho Olha isso aqui Caralho Você tá maluco, mano Eu tô com medo Eu tô com medo Mas beleza Aparentemente É... Eu tenho vantagens, né? Eles são... Eles não são fracos São muito fortes Eles estão aqui com Três regimentos de... De arqueiros Eu tô com dois Na verdade eu tô com quatro Só que dois deles Estão todos rebentados, né? Então eu tô em um pouco Desvantagem por causa disso O que eu tenho muito de vantagem Que é a Hydra, mano A Hydra é muito apelona Esse bicho é do capiroto É muito forte É muito forte Essa porra aqui é forte demais E a minha... O meu herói também é bem forte Então... Enfim Eu tô botando fé Eu tô botando fé Que a gente consiga ganhar Por causa disso, tá? Ok? A gente tem uns caras muito bons Tipo, bem bons mesmo É... No geral também A gente tem a vantagem Da defesa, né? Defensiva A gente não tem a obrigação De arrebentar todo o exército A gente só tem que segurar, né? Então... Maravilha Eu não vou dar o auto-resolve Até porque vocês falaram Que às vezes o auto-resolve Dá umas bagun... Tipo, às vezes você tá ganhando Com 90% de chance E mesmo assim... O auto-resolve aqui, né? Então... Nós vamos batalhar A única coisa que faz eu pensar muito No auto-resolve É os loadings, tá? Que demoram muito Muito, muito mesmo, cara E realmente, cara Dá uma canseira dos infernos Ficar esperando isso aqui, mano Dá muita canseira, véi Então... Às vezes eu escolho Dar o auto-resolve Por causa disso, tá? Mas... Enfim A gente vai lá Se eu não me engano O exército de guarnição Que a gente tinha Que é aquele restoio lá Eu não sei se ele vai entrar Do nosso lado Eu não sei se eu tinha que arrastar ele Mas eles tem muito pouco soldado Esse que é o grande problema Eles tinham de 13, eu acho Poderia até ajudar Mas eu acho que eles vão entrar Como reforço É... Não sei E se eles não entrarem Mesmo assim, eu acho que Não faria um grande... Faria diferença Faria Mas não enormes diferenças Se der treta Se der merda A gente volta Refaz a batalha Com mais paciência Até que... Até que tá rápido o load Estou feliz com isso E o mais da hora É que no load Que em tese Era pra pesar pra caralho A CPU Não pesa Ela fica tranquila Aí Acabou Tá silencioso agora o computador Bizarro Maravilha Profissionalismo Eu botei pra cortar o vídeo Só que o vídeo não cortou Vai ficar uns 30 segundos De eu aí Olhando pro meu celular Aqui mexendo As vezes isso acontece Eu não sei porquê Porque meio que o jogo trava E sei lá Fica bizarro o bagulho Enfim, não tem problema Não vou cortar Eu poderia cortar Mas eu não vou cortar Não vou Ah não Tá aqui o regimento Assim de guarnição Todo fodido aqui Puta que pariu Tá, os caras estão logo aqui Na minha frente Vai ser uma guerra tipo direta E o pior de tudo Eles estão em terreno alto Puta merda, né Os bichos estão em terreno alto Mas Tem como pegar vantagem aqui Tá Tem como tentar posicionar Meu exército um pouco Mais de boenas aqui E como eu disse pra vocês Eu tenho que segurar, né Então Eu não tenho obrigação nenhuma De avançar pra cima deles Nenhuma 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 Certo Então vamos lá A gente vai pegar aqui As minhas Os meus Os meus arqueirinhos Bonitinhos Cadê, cadê, cadê Tem mais algum arqueiro 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 Aqui, esse aqui Beleza Então a gente vai deixar eles aqui Certo Meio escondido aqui Nas árvores Não tem problema Isso não impede eles de atacarem Certo A gente vai pegar toda a nossa Frontline, né Botar em um Um outro esquema Eu vou agrupar eles Eu vou agrupar a galera Antes de começar a batalha Porque aí Fica mais fácil Arqueiros grupo 1 Infantaria na frontline Grupo 2 A minha Hydra Grupo 3 E as arpias Grupo 4 O meu general É só eu clicar aqui Que eu pego ele Na verdade os outros também Mas enfim Só pra ficar bonitinho Aqui, né Vamos lá Grupo 5 Só pra ficar tudo grupado Aqui Então beleza A gente tá aqui com Mano Não tá muito legal, né A gente não tá com vantagens Ok Não tá mesmo Talvez aqui A gente vai estar com um pouco de vantagem Por estar com um pouco Em terreno alto Depende por onde eles vão vir Se eles vierem por aqui Eles vão estar com mais terreno alto ainda Na verdade Talvez seja até mais interessante Eu vir pra cá E ficar aqui É verdade É verdade Acabei de ter Onde é muito melhor É melhor eu vir pra cá E fazer uma fronte aqui Que não vai dar tempo De eles chegarem Eles provavelmente vão fazer isso aqui Do que ficar aqui Porque se eles vierem daqui Eles vão ter Bônus de altitude O esquema É usar o terreno Na minha defesa Mano Porque Quantidade numérica Eles tem Eles tem Superioridade numérica Eles tem com certeza Então acho que sim Tá bom Tá Não tem problema Formação Porque a formação A gente vai fazer ela ali de novo Então já tá tudo grupado Beleza Vamos lá Forma grupos com as unidades Eu sei Eu tô fazendo justamente isso Parceiro Exatamente isso que eu tô fazendo Então Ok Ah Eles tão vindo justamente Por onde eu queria Maravilha Eu vou ter Benefício aqui De tá No morrinho Isso faz com que os arqueiros Deles por exemplo Consigam É bem pior De eles conseguirem Acertar os meus soldados Entende As minhas arpias Vão dar a volta Pra tentar pegar o Os arqueirinho Né Deles É maravilha Os meus já tão posicionados Já ó Suave Os caras já vão entrar E vão começar a levar flechada Aí maravilha Boa Muito bom Muito bom É Eles também já começaram Aqui a dar umas flechadas Na minha arpia Na minha arpia não Né Na hidra Espertos Na verdade Dá aquela voltinha básica Aqui O general deles Tá lá atrás O general deles É de longa distância Sim Bom Isso é ótimo Na verdade Eu não sei exatamente Como é que é O esquema Dos carinhas ali Estão atacando Seu senhor Eu sei Mas o meu senhor É pra porra da arinha É isso mesmo que eu quero Tá doidão Maravilha Boa Esse cara aqui É de longa distância Também Ah Aparentemente sim Vocês não conseguem Atacar aqui não Por favor Vai lá É Minha arpia aqui Já tá fazendo Sua função Muito bem A gente tá bem Tá Esse cara aqui Mano Esses caras aqui Que estavam fodidos Eles vão servir Só de bucha mesmo Porque Realmente Eles são muito ruins Aqui pra fazer Qualquer tipo De vantagem A única coisa Que eu tenho É ficar esperto Eu vou pegar Minha ida E vou mandar Pra cá Porque Mano Minha ida Tá sofrendo Viu Nada não Mas ela tá Eu vou mandar Pra cá Pra proteger Os meus arqueiros Senão esses grupos Aqui vão vir Direto pra cá Ô meus queridões Vamos atacar Vocês tão paradão Aí É Minha arpia aqui Conseguiu destruir Um cara deles Beleza Ótimo Eu basicamente Tô conseguindo Destruir Todos os arqueiros Deles Isso é ótimo O pior é Mano O herói deles Eu não sei Se dá muito dano Não sei como é que tá O meu herói Tá de boassa Ainda né Muito bom Tá Não Esquece Não precisa De perseguir Não A gente tá Desvantagem numérica Aqui não precisa Ficar perseguindo Ninguém não Aqui a gente tem Que prezar Só E ganhar Aqui não Tem nada De fazer Essa paradinha Não Vai O que aconteceu? Acho que Deu Não sei Os inimigos Foi coisa dos inimigos Ok O meu Soldado aqui Meu carinho Não tem habilidade Que triste Aparentemente Eles Melhorou a moral Deles Mas tudo bem A gente ainda continua Seus guerreiros Estão fugindo Esse aqui é Os fodidão Eles já Eu já esperava Isso já Na real Esses caras Eu já esperava Já Algo do tipo O foda O foda é Friendly Fire Eu não sei Quanto é o impacto Do Friendly Fire No combate Nossa senhora Os inimigos Estão fodidos Não destrói Esses caras Aqui Por favor Tá As minhas RPs Estão todas Arrebentadas Elas vão fugir Ok Já fizeram Bom Seu trabalho Já fizeram Bem Tá Volta Os caras Aqui melhorou Melhorou A moral deles Então volta Pra cá Meu filho Tá Os arquenindês Já estão até Bem abatidos Mas mano Eles estão Atacando Viu Bicho Estão feroz Vem Pro nada Não Mas puta merda Viu Nossa Eles juntou Tudo ali Vão se fuder Por causa disso Eles destruíram O regimento Meu por inteiro Tá O pior Que o meu general Realmente ele não tem Nenhuma habilidade Em relação a moral Tem a minha RP Que tem essa habilidade Mas não dá nem pra usar Ela tá combatendo Precisa ser de longe Seria ideal Usar ela Antes de começar a batalha Tá O pior Que eu perdi Toda a minha front line Cara Perdi basicamente Toda a minha front line Mano Que porra é Essa que tá acontecendo Aqui Marreco Porra Esses caras Tão de vacilação Comigo Só pode Pior que realmente Sobrou só um regimento Olha lá Foi embora Na verdade Sobrou só Um general Agora Na front Porra Marreco E pior que Meu general Tá quase vazando Os deles Já foram todos Embora Tá ligado O problema É só o senhor Deles Deixa eu tirar Meu senhor Daqui Senão vai Dar treta Ah Você tá de brincadeira Meu general Tá fugindo Mano O general Fugir é a pior Coisa que poderia acontecer Porque agora A chance Os meus arquivos São a única A única parada Que eu tenho Boa Boa Vai lá Hidra Minha unidade Usou toda a munição Tá porra Isso mesmo General Volta Mano Minha 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 Hidra É a única Coisa que sobrou Os deles Tão indo Tudo E bora Tipo Eles Tão Ruim Das pernas Também Mano Destrói esse Cara Mano Eu vou mandar Os caras Para o Frontline Não tô Nem Eu vou Parar de Bater No Senhor Deles Porque Não adianta Nada Não adianta Porcaria nenhuma Batendo o Senhor Deles Eu tenho Que tentar Destruir o Exército Deles Porque o Senhor Deles Eu já Tenho Completa Condição Que Eu não Vou Conseguir Destruir E o Pior é que Ele tá Tentando Matar O Meu E ele Tá quase Conseguindo Pra correr Viu Hidra Vai pra lá Boa Continua Batendo Esse final Não O resto Tudo Esse foi Embora Não Ali tem Arqueiro Você tá Quase morrendo Que você morra Não Só Sobrou O Exército Estamos Próximos Da vitória É lógico Nossa Senhora Destrói 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 Boa 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 Mata Ele Mata Mata Só mais um Ataque Eu mato Acho que sim Ele tá batendo em mim ainda Não sei Será que tem como Matar eles De questão Acho que sim Calma aí Deixa eu tirar esses caras Daqui Sai daqui Boa Ótimo Isso quer dizer que nem reforço Eles vão conseguir Tá Mas A gente Ficou arrebentado Também Tipo As nossas baixas Foram muito menores Que as deles Mas a gente tinha pouco Exército Tipo com Quanto ali Uns 200 220 baixas Mais ou menos A gente matou 550 dos caras É muita coisa É muita coisa Tipo na proporção É muita coisa Então a gente vai só agora Esperar mesmo Pra Refazer o exército E atacar esse filho da mãe Que isso não vai ficar barato Ok Voltamos aqui Vitória pírica Ok Ok Restaram 90 Soldados Do nosso exército O bom é que eu não perdi Os regimentos Tão de boa Então eu vou escravizar Obviamente Porque aí a gente Repõe as nossas unidades Em 15% aqui Basicamente Instantaneamente O cara tá todo Fudido Já não tem mais Ele não tem nem senhor Mais Então tipo Não tem nem como Ele batalhar Eu acho Não sei Não sei O senhor Ele morreu Ficou ferido Na verdade não tem como matar Ele fica tipo Cinco turnos fora Que nem aconteceu Com a nossa maga Lá no início do jogo Mas eu tô feliz Com esse meu aqui Opa Ok Ok Não tem porque enfrentar Todos os inimigos Sozinhos Pois a reina dos estrangeiros Ah ok Eles tão falando Basicamente Eu vou fazer Aliança Firme um pacto Na agressão Com esses carinhas Ok Ok Vamos lá Vamos lá Vamos fazer isso Porque realmente Eu estou Um pouco complicado Esses caras Eles são elfos negros Também Eles também são elfos negros Eita Cusão Calma aí Pera aí Eu só queria mudar Minha face Scan aqui Vou botar ela aqui embaixo Não Vem Vem Isso Isso Meu amiguinho Ah tá Ele é favorável Hum Então ele gosta da gente Mais ou menos Não muito Mas gosta Mais ou menos A corte negra Ok Um pacto na agressão Suave Tranquilo Maravilha Menos um pra gente Preocupar né Apesar de que eu queria Colonizar essa região aqui Botar uns galerinhas Colonizar Olha o pensamento de Europa Ah Ganhei pergaminhos ali Ok Agora nossa Fiscan pode voltar pra cá Enquanto a galera Tá falando Eu não tô vendo O inimigo está recuando Típico dos fracotes Não é necessário dizer Isto A um drux Mas Não tenha piedade Acabe com eles Ok Então basicamente É aqui que eu tenho que ir né Ah Destrua as seguintes facções Cidadelas Soturnas Mais dois mil Pergaminhos Ok Os caras ficam aqui então Hum Ele só tem uma Província Armadura de aço Prateado Opa Muito bom Ah E o que que esses caras aqui É amigo deles Atitude Marcha Não sei Aparentemente aqui então Vai ficar os nobres né Os elfos nobres estão por aqui Hum 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 As bandeiras parecem muito né mano Os elfos negros Na verdade todos parecem muito 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 negros Só muda o bichinho ali O máximo ato do centro né Tá Tá Os meus elfos se recuperaram Nossa bastante né Só com a minha atitudezinha lá Suave Pior que não tem como eu ir lá atacar ele agora né Porque Tá reunindo forças Tá tudo fudido né Essa é a grande questão Tá tudo fudido Tá Eu lembro que eu tinha Destruído aqui Exato Tem como melhorar esse negocinho Que é bom Minas de ferro Maravilha E tem como construir outra coisa aqui Eu não preciso de recrutamento né Não preciso disso aqui Ah Opa Cavalaria Inclusive vocês falaram Que tem como eu construir Por exemplo Um exército só de cavalaria né Full cavalaria Talvez seja interessante Mas é muito caro Dois de vigia Mais dois de ordem pública Crescimento mais 20 Taxa de reposição de baixa Renda gerada Renda gerada por escravo Não sei Não sei Acho que eu vou fazer Negócio de cavalaria Eu não tenho Isso é muito interessante Eu vou melhorar minha mina Exato Bastante A gente já tem Economia muito boa Entende A gente já tá ganhando Bastante dinheiro Com as missões ainda A gente ganha mais dinheiro ainda Então A gente já consegue Equilibrar as coisas Enfim Eu vou encerrar esse vídeo Por aqui galera Próximo episódio Então a gente vai Atrás desses filhos da mãe E a tendência É ver se a gente tá com esses caras E esses caras estão até bem Eles tem só uma província Mas Uma cidade Na verdade província É a união das cidades Aqui né De uma certa região Mas eles tem uma cidade Aparentemente bem fortificada E ela tá muito Muito bem Estabelecida A ordem pública Ela tá muito boa Ela tá totalmente Convertida Porque eles confiam lá Tipo A religião deles E enfim O tamanho da Guanissaia É 8 Então é bastante coisa Se eu conseguir Destruir o resto Desse exército Deles aqui A coisa fica um pouquinho Melhor pra mim Mas eu teria que correr Atrás deles É uma coisa que não vai ter Como fazer agora Enfim Vou encerrar esse vídeo por aqui Se vocês gostaram Por favor Não se deixe seu like Não se esqueça também De curtir Compartilhar esse vídeo Na parte do vídeo Que tá na descrição Dicas construtivas E sugestões Deixem nos comentários Que isso é muito importante E é isso aí galera Muito obrigado A todo mundo Valeu E até a próxima Fui